Pela Copa Verde, quartas de final entre Remo e Manaus no Baenão, e o Remo começou com o Neto Pessoa de cabeça. Depois, ele mesmo tentou o cruzamento e ninguém tirou, bola lá no fundo do gol. Pra fechar, Jefferson encarou a marcação, fintou e parou no goleiro, mas no rebote, Eric Flores fez Remo 3x0, classificado para a semi contra o Paysandu.